Oi, meu nome é Beatriz Tempani, tá começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vocês vão ver junto comigo como que é um carnaval aqui em Portugal. Gente, pra quem não sabe, tá chegando aqui agora, eu chamo Beatriz, né? E moro aqui em Leiria e aqui em Leiria eles postaram um flyer, vou deixar eles aqui pra vocês verem, que vai ter carnaval aqui amanhã e eu descobri hoje, tá? E aí o que eu vou fazer? Óbvio que eu vou me fantasiar, claro, o que é um carnaval sem fantasia? A mesma coisa que Adão sem Eva, Romeu sem a Julieta, enfim. Então eu vou lá comprar a fantasia e vou levar vocês comigo pra vocês verem como que é aqui, eu vou na casa do China, lá tem tudo, vou filmar pra vocês e vou filmar os preços, tá? E aí amanhã eu volto pra mostrar pra vocês como que é o carnaval daqui junto comigo que eu também preciso descobrir que eu não sei. Mas antes não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar, compartilhar, porque você é muito importante aqui. Vou deixar meu Instagram também que lá eu sempre compartilho o meu dia a dia aqui. E é isso, bora lá na casa do China. E olha só quanta coisa tem nesse China aqui que eu entrei, muita peruca, olha, essa aqui que legal, R$ 7,50, ó. Tem aqui também essa, olha, meu Deus, gente, palhaço. Aí tem umas capas, ó, do Hulk, várias coisas, tá vendo? Olha esse que legal, da Cinderela, eu amei. Muita máscara também por aqui, ó, mas nossa senhora, pelo amor de Deus, gente, olha as máscaras. Olha, eu ia sair correndo, isso aqui é de Halloween, né, R$ 2,50, ó. Nossa, olha essa, juro, o resbugalhado, meu Deus, loucura. Aí tem essas aqui também, ó, que eu acho que é tipo pra você enfeitar, né, você mesmo. Mas assim, gente, tem muita coisa no China. Eu tô animada pra esse carnaval, hein. Ó, rabinho de capetinha. Tem de tudo, tudo que vocês imaginarem tem. Ó, tem de enfermeiro, tem tamanho de médico, ó, vem tudo isso, eu acho, deixa eu ver. Eu acho, né, não sei. É, parece que é. Ô, meu Deus, ô, meu Deus, vai ficar aqui. Repitei o trem, gente. Ó, bigodinho. Nossa, tem muita coisa nessa loja, muito legal. Isso aqui eu nem sei o que é, tem coisa até inútil aqui. Meu Deus, olha isso. Não, juro, orelha. Música 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 E olha que legal. Tinta azul, sabe, pra pintar o corpo mesmo e ficar assim, ó. Tem dourada também, vermelha, verde. Nossa, achei muito legal, nunca tinha visto isso assim, sabe. Adorei. E olha só o tamanho desse corredor com roupas e chapéus. Eu acho que o carnaval daqui é animado, hein. O pessoal aqui é animado, gente. Sério, tem muita coisa, tem muita coisa, muita, muita coisa, ó. Por exemplo, aqui, ó. Esse eu tô pensando em usar. Um chapéu, assim, de polícia, sabe, é o preço. R$4,25. Mas tem muitos chapéus, ó. Tem esse aqui que é tipo aviador, né, não sei. Não sei, acho que é. Música Eu adorei esse daqui, olha. Nossa, muito legal. Pera, deixa eu ver se eu acho o preço pra vocês verem. Cadê? Ah, tá aqui, ó. R$5,99. Nossa, muito legal. Vou até colocar claro. Não, juro. Amei. Vamos ver como que é isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Ó, calma. Deixa eu me arrumar, né. Tcharam! Mar, peraí. Peraí, peraí, peraí. Marcha soldado. Cabeça de papel. Ai, eu achei... Ó, o trem não fica, não, gente. Que isso? Loucura, loucura. Esse aqui é outro que eu gostei demais. Aqui tem até o microfone do astronauta. Não, juro. Olha isso. Meu Deus do céu, gente. Pelo amor de Deus. Alô, alô, mãe. Atenção. Formei, hein. Formei. Gostaram? Não, olha isso aqui. Tartaruga ninja. Não, pelo amor de Deus, gente. Não, olha isso aqui. Aqui, gente, tem negócio de zumbi também, ó. Pra ficar assim. Tem esse aqui, que é pra ficar branco. Nossa, muita coisa legal. Muito, muito. Eu nunca tinha visto. E também, ó, tem esse tipo de glitter aqui, que é próprio do carnaval. Adorei, adorei. Acabei de comprar a minha fantasia. Não vou usar muita coisa, gente. Vou usar só isso aqui e mais um complemento. Comprei pro Matheus igual. Um pequeno spoiler de qual é, mas eu acho que vocês já sabem qual é a nossa fantasia, né? Você sabe, comenta aí. Estou pronta com a minha fantasia do carnaval. Nada demais, gente. É só um chapéu mesmo. Um óculos aqui pra dar um charme. Coloquei uma algema aqui na cintura. Só pra dar um charme mesmo. Chega aqui no letreiro onde eles postaram o anúncio. Que teria bloquinho de carnaval, não sei. Carnaval na avenida, uma coisa assim. E, gente, vou mostrar pra vocês como que tá aqui. Eu estou um pouco decepcionada, talvez. Fui mentida, eu acho, gente. Olha isso aqui. Vou mostrar pra vocês como que tá. Olha aqui. Não tem ninguém. O povo tá fantasiado e tal. Mas não tem uma musiquinha. Não tem gente jogando confete pra cima. Não tem nada. Gente, eu tô decepcionada. Meu de rirão. Deixa eu ver aqui. Ai, eu só pareço criança. Será que eu sou criança? Gente, eu fui totalmente eludida. Não, eu juro. Também eles avisaram ontem. Muita gente tá trabalhando. Eu acho que eu fui totalmente iludida. Não tem, tipo, nada na praça. Ai. Só isso. Essas pessoas. Ali tem um pessoal. Olha, deixa eu dar um pra vocês verem. Ali tem um pessoal jogando o trem pra cima. Um boneco imitando a Diolinda, mas zero perto de Diolinda. E aí, fui iludida. Achei que ia ter pelo menos um bloquinho e tal. Mas o carnaval que eu diria, definitivamente, não é bom. Não é bom mesmo. Gente, juro. Que flop. Ai, que criança bonitinha, fantasiada. Só as crianças fantasiadas. E eu aqui. Gente, não. Tô muito feliz. Aqui, ó. O boneco de Diolinda que eu falei pra vocês. Gente, olha que boneco flop. Pelo amor de Deus. Ai, coi, olha. Estamos aqui gravados com o Facebook. É com o Facebook. Não. Deixa eu mandar os beijinhos pros meus netinhos. Se puder ser, é pro Joãozinho e pra Maria Alberta. Tá bem? Obrigada. De nada. Vai com Deus. Tem aí muita coisa gira. Tem aí bolinhas de sabão. Tem malabarismo. Tem aqui, olha. A Vitalina já conheceu. Olha a Vitalina. Diz ali um olá pro Facebook. Olá, Facebook. Obrigada. Obrigada. Veja lá a Vitalina. Veja lá no Prima. É pro Facebook. Estamos a ser gravada. Olá, meus senhores. Beijinhos da tia Cremila. 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 Obrigada, meninas. Beijinhos da tia Cremila. Gente, muito simpático eles, né? E eles achando que é pro Facebook por quê? É que eles usam muito o Facebook, né? Meu Deus. Tá tendo mais apresentação aqui. Eu vou filmar pra vocês. Espera aí. Mas é só isso. Não tá tendo mais nada. Ó. Tá tendo mais aqui. Vocês viram que eles estão, assim, tentando interagir. Porque tem pouca gente mesmo. Acho que é porque eles anunciaram. Ontem. Foi ontem que eu vi, inclusive. Mas tem pouquíssimas pessoas. Aí ela falou, não me prenda, porque eu tô de polícia, né? Mas no mais é isso mesmo. Não tem cacicacinada. Então, basicamente é isso. Tem aqui um malabarismo. Ali, ó. Um cara, aqui um cara andando na prancha. Não sei como chama esse esporte. E aí no mais é isso, gente. Aqui é mais as crianças divertindo mesmo. Um carnaval bem flop, eu achei. Aqui é a moça que tava brincando comigo. Eu tava fantasiando. Eu adorei. Eu juro que eu sabia que o carnaval, assim, aqui não era igual ao do Brasil. Mas, assim, gente, eu também não estourava isso aqui de leiria, né? Gente, juro, só tem isso aqui de leiria. Hoje é dia 20, hoje é dia 1º de março. Só tem isso aqui, eu não tô acreditando nisso. Não tô crendo, não tô crendo. Só isso aqui, gente. E aí tem essas pessoas, só isso, gente. Só as crianças fantasiadas. E aí o pessoal animando aqui. Só, mais nada. Nenhuma musiquinha, nada. Triste. Achei que eu tava arrasando. E não tem ninguém fantasiado. Gente, só esse povo aqui que tá passando atrás de mim. Os que tá fantasiado estão muito legais. Mas, assim, gente, não mais não tem ninguém fantasiado. Só eu, o Matheus trouxe... O Matheus trouxe a máscara de lacasho de papel. Ninguém fantasiado. Comprei fantasia. A toques viram ontem. E esse é o carnaval de leiria. Mas o que eu acho que aconteceu? Eles não passaram as informações direito. E acho que faltou uma musiquinha. Se tivesse uma musiquinha, tava tudo certo. Porque, assim, não tem nenhuma musiquinha pra animar, chamar a galera, essas coisas, sabe? Mas, no mais, é isso mesmo. E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do carnaval flop. Que bom esse ano. Se inscreve aqui no canal. Curte, comenta, compartilha. Isso é muito importante aqui. Vai lá, aproveita, me segue no Insta. Um beijo, tchau!